Bem, não sei por onde começar, mas vou escolher um dos sítios. Vou começar pela questão da Sernic que vem ao terreiro e apresenta esta questão de que há um deputado envolvido com o tráfico de drogas. Dias depois, aparece a dizer, ou a mesma Sernic aparece a dizer que houve manipulação de vídeo. Eu penso que, na minha opinião, isto resulta da forma como o nosso sistema político está enquadrado. Porque aqui temos um problema de que as instituições são dominadas pelo partido Frelim. E o que se fala dentro das instituições públicas é aquilo que o partido Frelim deseja. Se nós formos entrar em qualquer instituição pública, vamos encontrar nesta situação. E este poder do partido Frelim dentro da instituição pública mina aquilo que é a imparcialidade, a isenção das instituições. Daí que esse desvio, a minha percepção é esta, o desvio da Sernic resulta desta questão. Agora, a comissão parlamentar também não me surpreende. Quando nós, os jornais e as redes sociais e tudo, apareceu a despoletar a questão da dívida oculta, apareceram a Frelim, todas as instituições, a dizer que havia uma grave mentira. Os companheiros do meu colega aqui, foram à Assembleia da República, aprovaram as dívidas ocultas que deviam ser integradas no orçamento. O processo foi andando. Foi ficando claro que Moçambique tem uma dívida. E nós não estamos aqui a discutir isso. Por isso, não me preocupa, não preciso de acreditar numa comissão parlamentar que ela é completamente dominada pelo partido Frelim. Não preciso de acreditar nela. Preciso de acreditar nas primeiras palavras do homem da Sernic. Eu acredito nesta. Agora, ele foi manipulado para vir dizer outra coisa, para a Sernic dizer outra coisa. Devido ao domínio que o partido Frelim tem. Então, na sua opinião, houve aqui uma certa manipulação do Sernic? Olha, se o partido Frelim domina as instituições públicas e o fato de aparecer um deputado a ser conotado como barão de droga, isso macha a imagem da Frelim. Você acha que a Frelim lhe interessa isso? Não lhe interessa. Então, é preciso usar todos os meios que tem para eliminar este pensamento. Nós que estamos do outro lado, continuamos a acreditar, eu continuo a acreditar, que os barões da droga, de fato, pode ser até um deputado, pode ser um ministro. Porque aqueles que nos roubaram o dinheiro das dívidas ocultas, partindo deste problema, estavam-nos a governar. E eles têm todos os meios para dizer se a verdade é só aquilo que lhes interessa. Dulcinho, esta comissão é composta pelas três bancadas. Como é que isso terá sido feito? Não esqueces de que esta comissão tem como a maioria os da bancada parlamentar da Frelim. Então, não é por aí. E não me surpreende este resultado. Tem outra coisa. Desculpe, Dulcinho. Só para lhe secundar. Não te esqueces de que a bancada maioritária da Frelim foi esta que primeiro apareceu a dizer que é mentira. Não existe dívida. Moçambique não tem dívida. Estamos muito limpos. Que é para adrinhar. Mas depois chegou-se à conclusão de que houve dívida. Não é houve. Há dívida. Porque até hoje... A minha questão é uma. É que é assim. Como bem disse que esta comissão de inquérito estava composta por elementos dos outros partidos parlamentares. A minha pergunta é uma. Vem um relatório a Ilibar, não é? Neste caso, não é assim? Também esse relatório ou a maioria, a bancada da Frelimo, calou a boca aos elementos que faziam parte da comissão de inquérito. É a questão que eu faço. Se a comissão, como dizem, é formada pela bancada da maioria, fez um relatório, Por que é que não apareceu, e tem toda a legitimidade de o fazer, por que é que não apareceu outro elemento, seja do MDM ou da RENAM, a convocar a imprensa a desmentir o relatório da comissão de inquérito? Por exemplo, não é? Podia fazer isso. Por que é que não fez? Estamos aqui a discutir se o relatório é fiável. O Dilcidio aqui acabou por dizer que, não, eu vou me apegar ao primeiro pronunciamento da CERNIC. Claro que só pode se apegar a isso, porque é aquilo que lhe interessa para fazer aquilo que mais sabe. É acusar, é denigrir e tudo mais, sujar. Por que é que não se pega? Por que é que não se pega? Faça a coisa certa, Camilo. Como não está a fazer a coisa certa? Como não está a fazer a coisa certa? Não está a fazer a coisa certa, nós não vamos denigrir, não vamos fazer a coisa certa. Mas está bom, como é que não está a fazer a coisa certa se a CERNIC da Zambésia pegou nela e fez uma investigação aprofundada e prendeu pessoas envolvidas? Ou não prendeu? Prendeu. Prontos, existem evidências, estão ali as pessoas presas. A minha pergunta é uma, Dilucidio, fez ou não fez o trabalho? Fez o trabalho. Obrigado. Então por que é que tu está aqui só apegaste naquilo que faz com que tu capitalizes isso, não é? Capitalize isso para poder denigrir e sujar o trabalho de uma instituição? Não, o problema aqui é que, Camilo, vamos dar mérito a uma instituição que fez o seu trabalho de casa. Sim, tudo bem, Camilo tem que saber se posicionar, fazer as coisas certas, para nós não termos esse espaço que costumam usar, costumam lhe ouvir muitas vezes dizer que há aproveitamento político, há não sei quantos, agora traje esta de que eu quero denigrir. Eu não quero denigrir. Faça coisas certas, nós não vamos ter espaço para dizer essas coisas. Governem da melhor maneira, não se envolvam na corrupção, não se envolvam nesta questão do narcotráfico. Nós vamos aplaudir. Agora, enquanto haverem isso... Você pode estou a dizer que neste momento aconteceu uma investigação e houve presos. Mesmo assim, o MDM na sua pessoa, mesmo assim o MDM na sua pessoa, não é? Vem aqui, não olha para isso. O que olha? Olha para aquilo que você acha que tem que capitalizar. Mas sabes... Sinceramente, Rocílio... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sabes como é que funciona o público policial? Sabe como é que funciona isso? Ensina-me, tu que sabes das coisas. Eu, como um político, tenho que estar a olhar aquele que governa o que é que está a fazer de errado. Concordo contigo, nós estamos a olhar para um assunto concreto. Sabe o que tu fizeste? Sabe o que tu fizeste? Em vez de olhar para um assunto concreto, que nós estamos a falar, que é esta questão de investigação do narcotráfico na Zambésia, tu pegas nesta investigação, que foi feita pela comissão de inquérito, pegas nisso... Um minuto, pegas nisso. Por este inquérito? Espera, pegas nisto... Não é investigação, por este inquérito. Desculpa, e livras, tiras, aqueles que são elementos do teu partido e do outro partido que fizeram parte desta comissão de inquérito, tu não estás a falar deles. Houve um relatório que aconteceu. Esse relatório pode ser contestado. Sim, por isso que eu estou a contestar. Então, o que tu fizeste? O que tu fizeste? Para poder contestar isto. Sabe o que tu fizeste? Muito bem, muito bem. Foste para a questão marginal. Foste buscar dívidas ocultas para poder sustentar isto. Eu estou mostrando a minha história. Qual é a sua opinião com relação a esta ação? Não, não, não. Vou lhe consigo. A minha opinião é que estou a abandonar o debate. Por que, Gabriel? Não fui convidado para vir assistir outros a fazerem passar suas opiniões. Eu, de batata, não tenho nada. Sinta-se à vontade. Pode comentar. O Camilo está a tomar isto. Eu não estou aqui ou ele também não está aqui para fazer as vontades do Camilo. Aqui, cada um vem do seu partido. Mas, também, para dizer o seguinte, o que o Camilo questionou, eu vou lhe responder. A bancada da Renamo está lá, por isso que não discordou do relatório, porque houve o que o colega Euclides falou. Dulcides. Dulcides, desculpe, desculpe. Mas deixei errar também. Não, não. Poxa, espera. Ninguém me lenta tudo. Ah, ok. Então, ele falou, e bem, o partido freline tem o domínio de todos, todas as instituições. Não é por acaso que a Renamo, desde 94, está a fazer um exercício grande e maior para ensinar a freline de que existe Estado, partido, governo. Para eles, Estado é partido, partido é Estado. Então, nós estamos aqui a lutar para dizer, irmão Camilo, isto é água. Isto é aquela água turva que o ministro disse que é saudável. Estamos a separar o óleo do chão. Foi-se para lá, já tinham sido preparadas as pessoas. eu tenho vídeos de pessoas que estão a aparecer a dizer, nós nem fomos consultados. Só foi chamado o Camilo, o que, daquilo, para ser ouvido. E, inclusive, houve pessoas que foram ouvidas que nem são aquilo que é ou falsa qualidade. Tenho vídeo disso. Mas, se tens o vídeo, deixe-me falar, eu não aguento. Esta é a ocasião, esta é a ocasião, eu não aguento com isto. Ah, tu também interrompes as pessoas, ou coisa, interrompes as pessoas. Eu não aguento. O que estou a dizer, se tens o vídeo, é este momento de trazer. Porque é do interesse dele é eu perder a memória do que estou a falar. Não, é dizer coisas que não tens provas. Pode lhe dar certeza. Então, isto para dizer de que só para este relatório o tal é feliz, não é? Antes de irem ao terreno, posso mostrar o vídeo dele? Ah, já não queres o vídeo. Já não queres o vídeo. O debate não é ouvir uma pessoa. Por isso é que se chama debate. Quando tu ameaças sair, eu te pergunto, ainda estás aqui a fazer o quê? Não, porque a pessoa que me convidou. Se tu não queres. A pessoa que me convidou é que me mandou reter. Estás aqui ainda. Eu ainda estou aqui para apresentar o vídeo. Um dos vídeos do Felício. Joguete já no cara. Um dos vídeos do Felício. Estou aqui ainda. Não sei se queres ver os vídeos. Mas eu percebo deste nosso debate que estamos a ter. É que o Camilo tem razão ao ficar um pouco nervoso. Quem está nervoso saiu o que era para falar? Com as nossas intervenções. Porque agora já não há nada que pode vir do outro lado para sustentar a forma como o país está sendo governado. Agora, se estão a governar, se estão a governar o país à força. Eu só fiz uma questão. Está certo. Por que é que essa missão, elementos da comissão de inquérito não foram para a solução? Já foram dadas as respostas aqui. Por que é que não se surgiram? Não, Camilo, já foi dada a resposta aqui. Ah, não deram? Há questões, por exemplo, que levantam o meu companheiro Xerínza sobre a metodologia de como este trabalho foi feito. Então, tudo isto conta para nós termos uma descrença dos resultados apresentados por esta comissão. Concordo contigo. Dom Cílio, eu concordo contigo tudo o que tu for já falar. A mim, o que questiono neste momento é só uma coisa. É que a comissão votou, certo? Sim. Mostrou um relatório. Sim. A minha pergunta é uma. Se mostrou um relatório e existem pessoas que faziam parte e com esses elementos todos estão a ter trazido para esta mesa, para este debate, existem esses elementos. Por que é que essas pessoas que vivenciaram isso no terreno não deram a conhecer as pessoas? Quatro. Hoje estamos aqui a falar. Não sei se já terá achado o vídeo. Não, eu entendo. Vai achar uma coisa que não tem? Eu tenho isto aqui. Eu sou o que era só a utilização dele. Por que é a questão de dizer? Para terminar-me. Tem, tem a minha. Eu acho que é de procurar saber das pessoas porque eu não fiz parte da comissão. Exatamente, obrigado. Agora eu estou a questionar. Quer dizer agora? São alguns elementos que as pessoas vão nos dando. A metodologia ousada, quem são as pessoas que participaram do processo. Quem é que estava em maioria? Por que é que nós por que é que sempre a Ferlimo contamos para tratar das questões deste país tem que ser a maioria? Por que é que nós não colocamos um do MDM, um da Rename e um da Ferlimo? Vocês sempre querem ir cinco. Querem duplicar um. Isso não é mentira. É para que? concordo contigo. É para que é isso? É para que é isso? Também me dê a resposta disso. É para que? É em tudo o que você diz. Eu concordo. É só o que diz. É, é para que é isso? Não existem critérios. Eu não conheço qual é a metodologia. É para que é isso? Vamos deixar metodologias conhecidas internamente. Sim, calma, Camilo. Eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Por que é que quando nós vamos a um jogo de futebol vocês querem ser a maioria? O que é que vocês querem fazer? Responda-me lá essa pergunta. Mas para tu fazeres... Nunca vai te responder. Sem te responder, eu ofereço uma das minhas casas. É sim. Não vai. Decide. Eu não sei qual é o mecanismo que assembleia o parlamentar. Não, vamos deixar a assembleia. Vamos deixar a assembleia. E eu quero saber por que o partido do Vrallino sempre defende que tem que ser a maioria quando nós vamos jogar. Mas não é a maioria? A maioria do que? Não é a maioria do que? 60% dos eleitores não votam em Moçambique. É a maioria do que? Muito bem, Lúcio. Vamos... É a maioria do que? Vamos olhar para isso. 60% dos eleitores em Moçambique não votam. É a maioria do que? Vou bater com o pé no chão. Muito bem, Camilo. Por que os elementos da comissão de inquérito, parlamentar de inquérito, que pertenciam aos partidos da oposição não vieram contestar o... Mas contestaram o seu relator por não estar refletindo o que se apanhou lá. O que se apanhou lá já tinha sido deturpado por lá de Camilo. Se foi deturpado, é isso que eu estou a dizer, se foi deturpado, e os elementos que faziam parte da comitiva ou dessa comissão sabem disso, da RENAMO e do MDM, sabem que foi deturpado lá no terreno. Vem, chama a imprensa, diga, olha, aquele relatório que foi apresentado pela comissão parlamentar de inquérito... Eu penso que aqueles indivíduos estão numas amarras, estão numa situação de virem da minha. Ah, minha ex-rença, não sei se já terá encontrado vídeo para ir a usar outro tema. Não, eu não quero ouvir você que eu estou aqui. Qual é a câmera? Qual é a câmera? Não sei se pode aqui focar. Temos esta... Qual é a câmera? Esta é a sua. Não podemos ser tidos como... Camilo Luz, não podemos... Vamos, vamos... Perdeu o vídeo, senhor Luz. Não, 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 estou a parar o filme. O filme, por que não tem... Eu também tenho uma pra si que nós estamos a conseguir responder. Por que aqueles indivíduos que foram? Eu não sei... Agora está a dizer que estão lá na... Eu não sei... Na verdade, eu não sei o que eles fazem não trazerem à tona esses elementos. Muito bem. Divinham? Para a transparência. Exatamente. Nós estamos a... Mas há um momento, eu preciso... Por favor. É essa câmera? É essa mesmo. Quer dizer, antes de ir, a gente tem resultado. É membro da comissão. 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 Que pudessem esclarecer essa relação a esse aspecto. E todas foram anânimes de que não têm conhecimento da existência de algum deputado da Assembleia da República. Ainda não foram. A comissão ainda me entrou a ação, mas já tem. achamos que foi um relatório consentado que está a falar do relatório como não foi. Está a falar do relatório como não foi. Estou a dizer ele teve isso antes. Não, eu não vi desde o início. Estou a dizer que é antes. Se ele está a falar do relatório, o relatório está a dizer que o relatório já existe é porque foi. Muito bem, não vamos a perder tempo aqui com a coisa. Na sua opinião, houve aqui uma certa manipulação deste inquérito. Muito e grande. Como sempre. Ele trouxe o exemplo das dívidas ocultas. Não tenha dúvida disso. Todos até levantaram-se porque a bancada deles é especialista em aplaudir e dançar. Aliviar o sofrimento do povo moçambicano. Me levantaram e não dançaram ali por causa das dívidas ocultas. Chamaram-se nomes. Até dizer que são mentirosos da bancada aqui. Mas hoje em dia onde é que estão? Esperamos, inclusive, que fossem chamados no julgamento como declarantes. Sabes de que foi ontem ou antes de ontem para não fazer publicidade na televisão um procurador por causa da morte daquela moça disse que não na cidade da beira. Não. Eu já reuni e coordenei com o juiz de como vai se proceder. É possível isso. Um procurador reunir com o juiz para alinhavarem como proceder esse julgamento. Daí que o Patrício dele o Julião Combalho fez um poste. Mas neste país estamos mal. Porque você pode ter razão, mas corre o risco de perder razão por causa dessas consertações. Muito bem. E hoje ele sabe, ele, Camilo, sabe de que ao nível nacional, em particular nas provícias, eles usam muito poder político. porque o homem do Sernig até esquece de que há gravações. Veio ao público e disse que a toda altura já não é. Muito bem, Xerinza, o tempo já nos foge, vamos observar uns momentos o outro tema. Eu pedi a palavra. 30 segundos. Eu não interrompi o Xerinza porque tenho medo de perder um colega do painel. Fica nos ameaçar constantemente que vai embora. Então eu não interrompo o Xerinza, já não vou interromper mais. O Xerinza não quer que a gente consiga conversar aqui nesta mesa. Então não vou lhe interromper mais. Mas vou dizer que os argumentos que o Xerinza tanto mais trouxe um vídeo estão a falar de um relatório feito. Ele está a dizer que não, foi antes. Como foi antes? É issozinho estou a dizer. Não, deixa eu te mandar. O tempo já... A mim é que pode interromper. Eu que não posso levantar porque não trouxe carro. O tempo já não esforço, Camilo. Sinceramente, o Xerinza. Então o que eu estou a tentar dizer, do Xerinza, é assim, por isso vou dizer que concordo tudo contigo, mas também vou dar, não sei se é assim que se diz, direito do benefício do contraditório. Não é assim que se diz. As pessoas que fazem parte destas comissões têm, eles têm espaço para falar. Têm espaço. Este vídeo, por exemplo, este vídeo que o Xerinza traz com o relatório já feito, como sempre, Arnambu sempre vem, põe a carroça à frente dos bois. Então, esse vídeo que está... A comissão veio a dizer, olha, como diz o chefe da comissão de inquérito, por exemplo, nós não concordamos por isto, isto e aquilo. Em vez de estarmos nós aqui, tu não fizeste parte do inquérito, estás a defender uma coisa. Eu também estou a defender o relatório que foi entregue e foi publicado. a minha pergunta é uma, se eu faço parte de uma comissão, eu sou livre de, ou, quando eu olho para os procedimentos, esses que foram manipulados, chega no terreno, veja que os procedimentos foram manipulados, sai, pedes para sair da comissão, és livre. Eu não posso fazer parte e nem assinar este relatório, porque o relatório é assinado por todos os membros. Se você assina aquele relatório, é porque você concorda. Então, para mim, não está correto isso que estamos aqui a debater. Tempo já nos foch. Sabe, sabe, nas dívidas ocultas, o Renato esteve sozinho naquela comissão de inquérito. Pediu para que se integrasse na comissão de inquérito alguma coisa que ele estava a contestar. Os outros não aceitaram.